Bom dia, meu nome é Roseli, sou educadora da fábrica de cultura de Sapopemba e venho mostrar pra vocês essa brusa, a camiseta aqui, olha que linda, portada, só que o desenho foi tirado da internet, então vamos lá, vou ensinar vocês a fazer essa camiseta aqui. Ó, eu cortei embaixo, mas não precisa, vocês podem fazer do jeito que tá aqui, vocês vão pegar um tecido, uma renda, ou o que for, olha, peguei um tecido, corta ela do jeito que é o chapéuzinho da menina, da moça aqui, coloca no lugar do chapéu, aí vocês vão bordando assim. Vocês vão pegando um teijouro assim, tá bom? E assim vocês vão prendendo, tá bom? Ó, vocês vão prendendo aqui, que é isso aqui, tá vendo? Aí pega aqui embaixo, também. Aqui vem, é, vocês fazem um broxinho, uma coisinha, uma pedrinha bonita e colocam aqui. Aqui vocês colocam a, faz o rostinho bordado com branco, as miçanguinhas brancas, prata, né? E põe, faz a boquinha com a vermelha e prega aqui embaixo do colinho dela, da... Aí vocês colocam uma florzinha. Aí vocês colocam uma florzinha. Prega essas florzinhas aqui, tá bom? Vai ter tudo lá embaixo. Aqui, o olhinho dela faz como que ela tivesse os olhinhos fechados, né? A sobrancelha e o olhinho. Aqui também faz um risquinho que vai a... Pra pôr aqui, né? Essa prantinha. Essa... Esse arranjinho aí, que esse arranjo vocês fazem do jeito que... Que dá. Aqui também, na água, no decote, Vocês vão colocar uma... No decote, vocês vão colocar duas miçangas. Aí vem com o paite, mas procura pegar o pequenininho, que fica mais bonito. Desce ele. De novo, mais dois. Vou mexer lá embaixo. Vocês vão colocar de novo. Vai pondo de dois em dois. Você põe dois de novo. Duas. Duas. Duas miçangas, um paiteiro. Duas miçangas, um paiteiro. Dá a volta todinha. Só na frente. Atrás não precisa. E aqui... Vocês fazem assim. Tá bom? Mais uma coisinha. Uma camiseta simples, que vocês podem adotar. Obrigada. Namastê. Juni. Um. 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 Legenda Adriana Zanotto